Já imaginou um vídeo motivacional incrível? Com o melhor editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas André! Eu digo a você uma e outra vez Você vai se cansar Alguém está esperando que você estrague tudo Alguém está esperando que você desista Alguém está esperando você cair Então, quando você é desafiado pela vida O que você vai fazer? Quando você sentir que está no ponto mais baixo da vida Vai jogar a toalha? A partir de agora, não olhe para trás A verdade é que a vida bate em todos nós O triste é que a maioria opta por ficar por baixo Eles optam por desistir da vida Nunca desista! Mostre seu personagem Mostre-me do que você é feito Às vezes você pode precisar arriscar tudo por um sonho Que só você pode ver Não importa o quanto você tenha que sacrificar para chegar lá Não importa quanto tempo vai demorar Continue! Deixe sua fé ser maior que seu medo Há um vencedor dentro de você Esperando para sair Esperando para triunfar Esperando para se tornar Uma lenda! O que você faz? O que você está fazendo? Por que você é diferente? Saiba que alguns de vocês estão passando por um momento difícil Alguns de vocês estão indo para a luta da sua vida Lutando pelo seu futuro Lutando por sua carreira Lutando por sua família Alguns de vocês estão lutando por sua vida Eu estou lhes dizendo Não desista! Não desista! O personagem que você mostrar será sua recompensa O espírito de luta que você desenvolver será a recompensa E vai te servir bem pelo resto de sua vida Não se atreva a desistir Não se atreva a se acomodar Não se atreva a recuar Nem hoje, nem qualquer outro dia Nunca esqueça Você está nesse momento Escrevendo seu legado Nesse momento difícil Você está estabelecendo o padrão para o seu caráter Você tem o personagem? Você faz! Ouça o vencedor! Ouça o vencedor! Uçeta! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você sempre ouvirá o vencedor em você. O erro começa muitas vezes onde impera a sabedoria popular. Muitos pensamentos retém alguma verdade, mas apenas de acordo com o contexto do que é considerado. Você não pode se deixar levar pela ideia de que tem que aceitar só porque a maioria está contra. Preste atenção e verá que na maioria das vezes em que aconteceram as maiores catástrofes, a maioria estava errada. Se você acredita no relato da criação, sabe disso. A maioria, ou mais do que isso, naquele caso, toda a humanidade estava errada. Anos depois, quando um cataclismo sobreveio sobre toda a terra, novamente a maioria estava errada. Nos dias do maior líder de todos os tempos, o maior influenciador da humanidade, a maioria estava errada. Nesse caso, tão errada que cuidou em fazer desaparecer a voz da razão. Por isso, tome cuidado. Quase sempre a maioria está errada. Não aceite nenhuma razão só porque é apresentada pela maioria. Quando disseram que a terra tinha forma circular e se movia no espaço, foram condenados. Quando certo brasileiro disse que ia voar, correram com ele do país. Ele só virou brasileiro depois que voou de fato. Religiões pediram desculpas aos condenados por ela pela ignorância de afirmar que a terra não era o centro do universo. E a maioria que elege os governantes. A maioria erra de novo, pois jamais teve governante que tenha acertado. Por isso, quando gritarem aos seus ouvidos o que chamam de verdade, só por ser a voz da maioria. Tome cuidado. Quase sempre a maioria está errada. A maioria das pessoas da atualidade andam pelo mesmo caminho. Desconsidera a matança do natural. Nada liga ao amanhã. Tira o proveito que pode do aqui e agora. Que se dane quem vem depois. A maioria acredita e luta para solucionar os problemas que criou. Ainda pensa que pode. Cuidado. É a corrente que carrega o barco. Pense um pouco melhor. Não acredite. Não se deixe levar pelas malhas da massificação. Não se deixe prender pelas malhas do engano. A maioria só pensa em proveito próprio. Por isso, quase sempre erra. Cuidado. Às vezes é melhor estar só. Pois a maioria pode errar. Sempre que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Já imaginou ter um vídeo motivacional de alto impacto? Produzido por nada mais, nada menos que o maior editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas Andrelli e faça vídeos motivacionais para sua equipe, marca, eventos ou sua empresa. Acesse agora mesmo motivaçãodossonhos.com Motivação